Hoje é o último dia que você pode participar do sorteio da Horus Boa lá no meu Instagram. É muito fácil participar, então não vai perder a chance de ganhar uma Horus Boa maravilhosa, hein? É só entrar lá no meu Instagram, abrir a foto do sorteio, estar me seguindo, marcar 3 amigos e pronto, você tá participando. Quanto mais amigos você marcar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é amanhã, dia 16, não vai perder essa chance, mano. Corre lá que ainda dá tempo, mas vai rápido que tá acabando. E marca o máximo de amigos que você conseguir pra você ter mais chances de ganhar e fala pros seus amigos marcarem mais amigos e assim vai. Boa sorte pra todo mundo, mano, vai lá no sorteio aqui embaixo, tamo junto, valeu, falou e fui, valeu. Fala aí, pessoal, o Iagozinho de volta aqui na área de São... Todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Que isso, velho? O que tá acontecendo? Tem a cabeça aqui, mano. Como que você faz? E hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal aqui, que nós vamos prender o robô de encurralado. Gente, não tem encurralado aberto agora, entendam? Mas esse bug funciona no online, nega. Galgando o terreno, você consegue jogar suavemente, mano. O bagulho funciona no online, velho. Vambora ver isso aqui, então. O Fairão me mostrou isso aqui. Dá certo, Faire? Com certeza. Prender o robô no encurralado com o Sprout. O Sprout tá ridículo. O jogo lançou esse brawler que tá muito forte. E o Frank da Super Saiyan falou até que vai ter um super nerf nele. A vá. A vá, né? Como se ninguém esperasse esse buff. Nossa, super informação. Ah, o Frank vai buffar o Sprout. Enfim, vamos que vamos. Vendo o que vai dar isso aqui, mano. Vai dar certo. Lembrando, gente. Deixa o like no canal. Se você não deixou o like, eu vou te caçar. Vou te caçar. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. E não se esqueça da promoção do Horus Boa, hein, mano. Tô sorteando um Horus Boa. Se mexe, galerinha. Calma aí. Tô sorteando um Horus Boa, tá ligado? E vai ser muito louco, mano. Vou mostrar pra vocês como funciona. Que isso, os caras pegam no nosso parafuso. Mano, o parafuso é meu, velho. Carrega ult, Thiago. Que seu. Pode crer. Vambora, vambora. Tô de ult, tô de ult, tô de ult. Onde que o bicho... Onde que... Ah, fudeu, mano. Onde que o robô vai? O robô vai vir pra cá, assim? Vai, eu vou puxar pra cá. Tá vindo por aqui, ó. E ele vai vir pra cá, eu fecho ele aqui, né? Aqui. Não, Iago, aqui, cara. Você vai fechar aqui, ó. Tá, tá. Eu não vou fechar ele aqui, ó. Tá, tá, tá. Vai, fecha. Meu Deus! Não, não, vamos trocar o Iago do Thiago. Mano, não, 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 não. Dá pra prender, dá pra prender. Não. Olha o... Foi mal, taquei errado. Eu vou tacar, então. Eu vou tacar aqui, assim, ó. Na frente dessa caixa. Mano, é aqui, ó. Você vem tacar aqui, no meio desses dois aqui, ó. Tá, tá. Ó, aqui, aqui. Tá, aqui, então. Aqui onde eu tô, eu vou tacar ult. Fechou. Eu vou tacar aqui, assim, ó. Não, feio! Você não precisa ficar aí. Você fica aqui, velho. Fica aqui, tá bom. Ah, tá. Tudo faz sentido agora. Meu Deus, aí. Calma, amor. Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô com medo, hein, do bagulho. Slayer dá mais um tiro que caiu da sala, velho. Slayer. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. P. Meu Deus! Ah, não é possível, mano. Ah, não, Yaga. Mas por que que não prendeu, velho? Ah, não, velho. Não, vamos fazer. Vai dar pra prender. Vai dar pra prender, velho. Não, vai dar pra prender o bicho, velho. Bota outra pessoa do Sprout, mano. Calma. Yaga é bizurro, mano. Vamos que dá, vamos que dá. Olha esse cara, velho. É a Majin Buu, hein. Perdona, perdona. Majin Buu. Eu preciso do meu bagulho, mano. Meus parafusos, velho. Majin Buu. Puta, agora fodeu. Como que eu vou prender o bicho agora? Ué, essa semana você prende aqui, ó. Vai fazer um bagulho aqui e aqui. Pronto, vai formar e vai ficar preso. Ok, ok. Tá, já sei. Eu já tenho que tacar, então. Olha lá, o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Foi. Olha lá. Feio. Ah, prendemos o robô. Olha o robô preso, mano. Tá preso, velho. Prendemos o robô. Prendemos pra caramba. Só que tem um jeito mais interessante de prender ele. Que a gente vai mostrar pra vocês, mano. Nós vamos mostrar esse jeito pra vocês agora. Não vai ser o Sprout do time. Vamos lá, então, mano. Agora nós vamos prender na moralzinha bonitinho. Dessa vez, mano. Vamos lá. Nossa. Só tô até com... Calmou. Meu amigo, me mata. Vai vir o robôzão, ó. Nível 1. Vai ver que ele vai ficar presão. Opa. Simbora. Calma. Show. Show. Olha o bicho. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, mano. Olha o bicho vindo, tio. Vou ter saído aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha só. Preso. O robô, mano. E a torreta fica irritando ele. A torreta não para de irritar ele. Oito. O bicho travou ali, mano. Olha. Olha. Mano, é isso, velho. Mano, nós vamos fazer isso. Eu vou fazer isso no online ainda, velho. É que não tem encurralado aberto agora. Se não, a gente já fazia. Calmou. Ai. Mas, galera, porque deu certo. Tem todo mundo que seguir eu no Twitter. Luiz F. Underline. Gandra. Show. É isso aí. Segue lá o Lulumonstro. Twitter. Vamos lá, mano. Se você não está participando da promoção do Horus Ball, mano. Lá no meu Instagram, velho. Eu ganho um Horus Ball de grátis, hein, velho. Se liga, mano. O bagulho está fácil. Bora, bora, bora. Aproveita que é pouca gente que está participando. Dá para ganhar o bagulho, João. Sai da frente, madinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Puxou. Olha só. Olha o Lulon-se. Boom. Olha o Lulon-se. Os caras acertou. Falei que o bagulho é difícil. Uma deu. Uma deu. Dá para fazer de novo. Se eu fosse vocês... Dá para fazer mais uma. Dá para fazer mais uma. Dá para fazer mais uma. Olha lá. Fazer o teste aqui. Oxi. O que foi? Ô, louco. Tá, vamos fazer o teste. Só foi bizarro. Fazer o teste de novo. Não era tempo de testar e pegar? Claro. Olha isso. Não vai mais. Meu amigo Charlie Brown. Olha lá, gente. Olha aí, bora. Ó, se liga, galera, mano. Vai dar para prender o robô, mano. É, os dois testes deu errado. Mas agora, mano... Agora vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ih! Ih! Presão, mano. Tem que ter um espacinho ali do robô. Robô preso. O torreta hitando para valer. Ih, rapaz. Liberaram o robô. Mas é isso, mano. Dá muito certo. Tentem online. E me marquem, se vocês conseguirem. No Instagram, no Twitter. Nessas duas redes sociais que eu vejo muito. Me marca que eu vou conseguir ver, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Estaremos aqui jogando umas partidas ranqueadas. Prender uma galera aqui no Brawl Ball. Tentar, né? Mas como vocês puderam ver, o bug é muito funcional. Tanto no online, em vários mapas. Inclusive, ele funciona. Alguns mapas precisam de usar o El Primo. Que é um pouco mais difícil. Mas funciona. E tá quebrado. Obviamente, a Supercell já falou, como eu falei aqui, lá no começo. E vão nerfar o bicho. Na parede, ó. Vão nerfar o bicho. Mas até lá, né? Ninguém sabe, hein? Vai, faz aquele bug lá de você me jogar. O que vai acontecer? Joga o Luiz pra dentro do gol. Joga, joga, joga. Luiz pra dentro do gol? Putz. Você fez gol muito rápido. Você sabe qual que é o muro? Sei, sei. Sabe porra, né? Você tem que jogar o muro quando ele estiver próximo à parede. Ele vai cair dentro do gol. Quando ele nascer, ele vai estar dentro do gol. O que? Não é? O que você falou, velho? Você tá louco. Agora, Iago, cadê? Mano, o Siago é perturbado. Tô indo, tô indo. Cadê você? Tô indo. Tô aqui. Vai, vai. Prenda os caras, prenda os caras, Iago. Vou prender, ó. Prendi os caras. Ó, bum. Putz, a gente mata esse trouxa. Pega a ult, pega a ult, ó. Aproveita e já pega minha ult, ó lá. Putz, agora foi lá. Meu Deus. Vai rápido, vou pegar. E, ó lá, ó lá, Luiz. Dentro do gol, conseguiu. Meu Deus do céu, cara. Calma, vamos fazer de novo. Iago é bizorro. Agora vai dar certo, calma. Agora vai dar certo. Vai, Iago é bizorro. Mano, agora eu tenho fé no pai, mano. Que agora vai. Bora. Fé no pai que agora vai. Os caras são os patinhos. Os caras esquisitos, ó. Já tô tomando dano pra caramba. Ih, errei. Ó lá. Toma daqui. Toma de lá. E toma daqui. Ih, errei. E toma de lá. Agora eu vou lá pegar a bola, ó. Busquei a bola, ó. Bum. Joguei pra frente. Vou prender o Luiz no gol. Se liga. Só uma questão de tempo. Opa. Ó lá. Já... Jogo ali, ó. Prendeu o Bibi. Prendeu o Bibi. Prendeu o Bibi. Prendeu o Bibi. Vai, 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 vai. Cego. Ele errou um tiro. Ele errou um tiro. Calma, calma. Vamos ter que... Meu Deus. Calma, 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 calma. Tem que fazer, tem que fazer. Ó lá, ó lá. Aprendi, aprendi, aprendi. Ó, prendi aqui, ó. Ó lá, show de bola. Vambora. Puta, que demora pra essas meninas... Meu Deus. Ah, não fazia. Hum, não deu. Calma, agora eu tô com a ult. Na próxima vai dar, mano. Ah, vamos lá. Agora vai. Vou jogar o Luiz no gol. Meu Deus do céu. Errei. Errei pra confundir a Anitta. Tá bom, então. Confundi quem, velho? Tô com o porcento de bateria, tô com o porcento de bateria, tô com o porcento de bateria. Putz. Tranquil, os caralhinhos, mano. Vai dar tempo, vai dar tempo. Tô com o porcento de bateria, tô com o porcento de bateria. Ó lá, ó lá. Bum. Ai. Meu Deus do céu. Não deu. Carrega, Fari, carrega. Compreendi, em frente, mais uma aqui, ó. Vai, vai, vai. Calma, calma. Agora vai, vai. Carrega a ult. Taca atrás do Luiz aqui, ó. Tá. Vai, 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 vai. Não dá, mano. Não tem como, velho. Como não tem como, velho. Já fiz isso mil vezes. Eu joguei ali. Tá. Atrás, cem porcento atrás do Luiz. Show. Isso é que você vai. Tô indo, tô indo, tô indo com a minha ult. Calma. Vamos papar geral. Ó, ó lá, ó lá. Prendi aqui. Tudo bem, não tem problema. Já pega, já pega, já pega. Eu preciso da minha ult. Não vai dar tempo. Vai. Ó lá. Ah, mano, não dá. Não dá. Cara, eu fiz nada. Não dá, velho. Tô falando pra vocês que não dá. Mano, é ovo. Isso é horrível. Ó lá, ó lá, ó lá, vai. Ai, não vai dar, não vai dar pra pegar ult. Tudo bem, não tem problema. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Estamos na aventura, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. Ganhamos. Se vocês quiserem, eu trago o bug empurrando a galera pra dentro do gol. Comenta aí pra eu saber. Comenta bastante. Canal do FIRE na descrição. Iago falando, vazando. Um grande abraço. Segue o canal do FIRE aqui. Valeu, valeu. Fui, valeu. Blololololololololo!